Olá pessoal, atendendo a pedidos, hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante voltado para quem está cursando algum curso relacionado à programação, que é a estrutura de dados. Alguns dos nossos assinantes solicitaram alguns vídeos relacionados à estrutura de dados, como por exemplo, como trabalhar com pilha, fila e lista. Então, nós vamos fazer uma série de vídeos relacionados a como trabalhar com essas estruturas de dados. Então, eu vou começar com a estrutura pessoal do tipo pilha. Não vou ficar criando vários slides teóricos, nós vamos focar principalmente na questão da codificação. Porém, é interessante conceituar o que é uma pilha, uma fila e uma lista. Então, aqui um exemplo bem interessante que eu peguei do site da USP. Então, vocês podem olhar o endereço do site da USP, pessoal. Então, aqui ele fala que uma pilha é uma estrutura de dados que admite remoção de elementos e inserção de novos objetos. Mas, especificamente, uma pilha é uma estrutura sujeita à seguinte regra de operação. Sempre que houver uma remoção, o elemento removido é o que está na estrutura a menor tempo. Em outras palavras, o primeiro objeto a ser inserido na pilha é o último a ser removido. Então, pessoal, vamos dizer que uma pilha é conhecida pela sigla LIFO, Last In, First Out. Por quê? Você vai inserindo os elementos no topo da pilha e vai removendo esses elementos também do topo. Vamos dizer assim. Então, o primeiro elemento que você inseriu vai ser o último a ser removido. Então, quando nós trabalhamos com estrutura de dados, pessoal, quando nós criamos alguma estrutura com alguma regra, o que isso significa? Significa que você vai ter que pegar o seu conhecimento em programação e vai ter que definir um método de acesso aos dados que você quer armazenar, utilizando alguma forma de armazenamento. Então, se eu for escolher o vetor, eu tenho que definir como eu vou inserir os valores dentro do vetor e como eu vou pegar os valores de dentro do vetor. Então, com isso aí, definindo essas regras de inserção e remoção dos valores em uma estrutura, em um local de armazenamento, vamos dizer assim, eu estou criando uma estrutura de dados. Então, no caso aqui, nós, pessoal, nós vamos começar a trabalhar com a pilha e eu vou começar do jeito mais simples. Vou criar um programa em modo texto, onde eu vou usar métodos estáticos para conseguir definir essas operações de inserção e remoção da pilha. Então, aqui, vamos pensar na seguinte maneira. Vou criar um novo projeto. Olha lá, vamos aguardar aqui o Visual Studio pensar. Vou falar que o meu projeto vai ser do tipo console application e vou chamá-lo de pilha, espaço, versão 1 e vou dar um ok. Então, pronto. Já está criando o nosso projetinho. Em um primeiro momento, pessoal, eu vou evitar o uso dos recursos presentes na linguagem C Sharp. Nós vamos tentar programar esta nossa estrutura, criar essa nossa estrutura do tipo pilha da maneira mais simples possível. Então, olha lá, criou o nosso programa. Se nós executarmos o nosso programa, pessoal, ele não vai executar nada, porque não tem nada aqui dentro. Então, o que eu vou fazer aqui, neste primeiro momento? Nós vamos, que é o nosso foco, definir a nossa pilha. Então, dentro do nosso main, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar um array, um vetor, para armazenar os nossos dados. armazenar os dados. Armazenar os dados que eu quero guardar aqui. Olha lá a ambiguidade. Então, pessoal, neste primeiro momento, eu vou fazer o que? Eu vou criar um array, ou melhor, um vetor, para armazenar os meus dados. Então, eu já estou definindo o local que eu vou guardar os dados da minha estrutura do tipo pilha. Então, eu vou utilizar um vetor. Então, aqui eu vou falar que o meu vetor é do tipo inteiro, int. Olha lá. Vou chamar esse meu vetor do que? De pilha. E já vou criar esse meu vetor, new int. E vou falar que esse meu vetor vai possuir qual tamanho, pessoal? Já vou definir um tamanho físico para o mesmo. Então, fisicamente, eu vou falar que o meu vetor possui quantos elementos? Pode armazenar quantos elementos? Dez elementos. Então, olha lá. Já criei a minha pilha. E agora, pessoal, como eu estou utilizando um vetor, eu tenho que definir quantos valores estão inseridos dentro da minha pilha. Então, eu vou criar uma variável aqui, também do tipo inteiro, denominada topo. Então, essa variável topo vai indicar em qual posição e também em quantos elementos, vamos dizer assim, existem dentro da minha pilha. Então, olha lá. Atualmente, quantos elementos eu tenho na minha pilha? Zero elementos. Então, o topo possui qual valor? Zero. Então, eu já criei o meu vetor e vai guardar os meus dados. E uma outra variável que controla quantos dados eu coloquei dentro da pilha. Então, no caso, não coloquei nada. E agora, nós vamos fazer o quê, pessoal? Eu vou criar os métodos para conseguir trabalhar com essa minha estrutura. Conseguir inserir valores dentro da pilha e remover valores da minha pilha, seguindo os conceitos dessa estrutura. Então, olha lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos fechar aqui essa página. Nós vamos criar aqui dentro do meu programa, dentro da minha classe, program, um método estático. Então, static, olha lá. Boolean. Inc. De incrementa. Então, para que vai servir esse método? Ou melhor, vou chamar de insere. Insere. Pronto. Então, esse método insere, ele vai servir para que? Inserir um valor na pilha. Ainda faltam alguns dados, pessoal. Para completar a nossa função, se vocês quiserem, quem acessou aqui, possivelmente, eles utilizaram as palavras push e pop. O push é empilhar. Olha lá. Então, como nós estamos utilizando uma pilha também, seria interessante utilizar, ao invés de inserir, pessoal, a palavra empilhar. Olha lá. E aqui, o que nós vamos utilizar como parâmetro, pessoal? Eu vou utilizar como parâmetro o meu vetor. Por quê? Se eu quero empilhar, colocar um valor na minha pilha, qual vai ser a minha pilha? Então, eu tenho que passar aqui o meu vetor. Então, eu vou utilizar o mesmo nome. Olha lá. E também, eu preciso inserir aqui o topo... da pilha. Só que detalhe. Como eu estou jogando um valor dentro do meu vetor, então, eu vou ter que alterar o valor da variável topo. Por quê? Como a variável topo representa quantos elementos existem dentro da minha pilha, eu vou ter que aumentar o seu valor. E se eu deixar apenas int aqui, o que vai acontecer, pessoal? Ele não vai alterar o valor de topo. Eu preciso mudar o tipo da passagem de parâmetros. No caso aqui, eu estou passando o topo como uma passagem de parâmetro por valor. E eu preciso transformar o topo, ou melhor, eu preciso passar a variável topo por referência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar aqui, na frente do int, pessoal, uma palavrinha chamada ref, que indica que eu vou passar esta variável por referência. Variáveis do tipo array, pessoal, não precisam do ref. Elas já são passadas como referência, se eu não me engano. Nós vamos até, inclusive, testar, ou se não, eu posso colocar o ref aqui na frente. Não tem problema. Então, aqui dentro, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou implementar as ações para inserir um valor na minha pilha. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu vou colocar um if. Olha lá. E neste if, o que eu vou fazer? Vou fazer a seguinte coisa. Eu vou perguntar se o topo, olha lá, é maior ou melhor, se é maior ou igual a 10. Por quê? Se ele for, ou melhor, né? Se ele for menor do que 10, vou mudar aqui, Significa o quê? A nossa estrutura do tipo pilha, pessoal, pode armazenar quantos valores? 10 valores. Então, se ela for menor do que 10, se o topo for menor do que 10, significa o quê? Olha lá. Que é possível ainda inserir elementos dentro do meu vetor, dentro do meu array. Olha lá. Então, nós vamos fazer o quê? Se for menor do que 10, eu consigo ainda inserir valores. Se não, se for 10 ou maior do que 10, a nossa pilha vai estar lotada. Então, eu não posso mais colocar valores lá dentro. Então, aqui, se isso for possível, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha pilha na posição topo, porque eu estou usando o topo também para indicar a posição que eu vou inserir o valor dentro da pilha, pessoal. Vamos pensar. O vetor começa na posição zero. Logo, de cara, a variável topo vale quanto? Zero. Então, o que acontece? Eu não tenho que inserir logo de cara, vamos dizer assim, na primeira posição válida, que é a posição zero? Então, olha lá, conhece deal. A variável que eu estou utilizando para controlar quantos elementos eu tenho dentro da minha pilha já indica a primeira posição válida da pilha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizá-la como referência para inserir os valores dentro da pilha. Então, olha lá. A pilha vai receber o quê? Agora, eu preciso, pessoal, além da minha pilha, da variável que representa o seu topo, eu preciso da informação que eu vou guardar dentro do meu vetor. O dado que eu vou guardar dentro do meu vetor. Então, aqui eu vou chamar de valor. Olha lá. Int valor. E o que eu vou colocar aqui dentro? O valor que eu peguei como parâmetro. Ou vou colocar aqui o dado. Pronto. O dado. Maravilha. Caso Olha ali. Caso a minha pilha, pessoal, já esteja cheia, significa que o topo vai ser igual ou maior do que 10. Então, no else, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar o valor de uma variável. Se vocês repararem, eu chamei, eu criei o método empilhar, que é do tipo boolean. Por quê? Eu vou criar uma variável aqui, do tipo boolean, que vai se chamar retorno. E eu vou atribuir o valor true para ela. Se por acaso, pessoal, esse valor, o valor que está armazenado dentro de retorno for igual a true, significa que eu consegui inserir um valor dentro da minha pilha. Se por um acaso estiver valendo falso, significa que eu não consegui inserir um valor dentro da pilha. Então, aqui, logo de cara, eu falo que eu vou conseguir inserir um valor. Ou, posso fazer ao contrário, para eliminar esse else. O que eu vou fazer? Logo de cara, eu vou falar que o retorno recebe falso. não vou conseguir inserir um valor dentro da pilha. Aí, olha lá, eu vou eliminar o else, porque se o total de elementos que eu possuo for menor do que 10, eu consigo empilhar. Então, empilhei, guardei um valor lá dentro, e eu falei para retorno receber true. Pronto. Com isso, eu não preciso do else. e agora aqui, basta apenas fazer empilhar, ou melhor, return, retorno. Pronto. Estou devolvendo o que? O valor que está dentro da variável retorno. Pronto. Eu implementei o meu método empilhar, pessoal. E agora, nós vamos fazer o que? eu vou implementar aqui, o meu método desempilhar. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos utilizar a mesma nomenclatura, desempilhar. Então, aqui, desempilhar. e nós podemos utilizar esse método de duas maneiras. Uma, ele continua retornando verdadeiro e falso. Verdadeiro, se ele conseguiu desempilhar um valor. E falso, se ele não conseguiu. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos passar como referência o que? este parâmetro dado. Porque, se eu desempilhei um valor, pessoal, eu quero guardar esse valor que eu tirei da pilha. Então, o valor que eu acabei de remover da minha pilha de dados é quem? É esse dado. Então, eu posso trabalhar dessa maneira. Ou, se não, se eu não quero utilizar o verdadeiro e falso, eu poderia fazer o que? Retornar o valor que eu estou desempilhando da pilha. Caso não existisse valor, retorna o número negativo. Mas, eu acho esse jeito mais interessante. Então, estou desempilhando. O valor que eu estou tirando da minha pilha vai ser este dado. Então, aqui, novamente, o retorno recebe falso. Significa que eu não vou conseguir remover um elemento da pilha. E aqui, nós vamos fazer o que, pessoal? Olha lá. se o topo for maior do que zero, significa que existe pelo menos um valor lá dentro. Se existir um valor lá dentro, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu dado, olha lá, receber o que está na posição pilha, olha lá, é, o que está no meu vetor pilha, na posição topo menos um. Isso é um jeito. Por quê? Lembrem que aqui faltou um detalhe também no empilhar, pessoal. Mil perdões. Depois que eu empilhei, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar para a minha variável topo que o valor dela é igual ao que ela já possuía mais um. Por quê? Eu acabei de inserir um valor dentro da pilha. Então, pessoal, no nosso desempilhar, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que decrementar o tamanho do topo. Por quê? Eu vou remover o valor da pilha. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte, ao invés de usar o menos um, eu posso fazer o topo, receber o que ele possuía, menos um, e aqui eu faço o que? O dado receber o que está na minha pilha na posição topo. Olha lá. Lembre-se que o topo está indicando a quantidade de elementos que eu possuo na pilha e o local que eu vou inserir um valor. Então, se eu decrementar o topo em um, pessoal, eu vou cair na posição do elemento que eu quero remover da pilha e também na posição onde eu vou colocar novos elementos. Então, pronto. Já estou definindo o novo tamanho do topo, pegando o valor que estava na pilha e estou retornando, estou armazenando true em retorno e devolvendo o valor de retorno. Então, pessoal, nós conseguimos fazer o que? O empilhar e o desempilhar da nossa estrutura do tipo pilha. No nosso próximo vídeo, pessoal, nós vamos testar e ver se funciona essas ações de empilhar e desempilhar valores na nossa estrutura. Então, quem gostou, dê um like, pessoal, e compartilhe. Até a próxima. Tchau. Tchau.